Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar Dá-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite em que eu possa descansar Sem esperança e sem sonho nenhum Por uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não lembrar Que eu não devia esperar e ainda espero Música Por uma só noite assim posso trocar Música 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 Que eu não devia esperar Música 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 Música